Preocupação ali do Panceiro, levantamento vem curtinho! Gol! André Lima! Pro Grêmio! O time do Ipiranga com o João Paulo, Gabriel pra André Lima A tabelinha saindo, ela voltou pra Gabriel, ele ajeitou, André Lima! Gol! De novo, André Lima! Aí o Hockenbach, autorizar, partiu pra bola, Douglas desviou! Gol! Douglas, pro Grêmio! Com o Lúcio, já invadiu a área, o cruzamento saiu! Gol! Borges! Entrando na área, pra bater pro gol! Gol! Leandro, pro Grêmio!